A gente está de volta e vai agora conversar com o repórter Márcio Adalto, que está numa unidade básica de saúde aqui de Aracatuba para contar para a gente sobre o sábado do bebê que está sendo realizado nas UBS aqui da cidade. Olá Márcio, boa tarde. Conta para a gente o que é essa ação da Prefeitura. Boa tarde André, boa tarde a todos. É uma ação, como você disse, dedicada aos bebês. O foco são nas crianças de 0 a 2 anos de idade. Aqui elas vão passar por todos os especialistas. Podem fazer uma limpeza bocal no dentista, atualizar o calendário de vacinas e também o cadastro no Bolsa Família. Quem tem mais informações para a gente é a diretora da saúde básica aqui de Aracatuba, Aparecida Nava. Aparecida, bom dia. É um check-up geral para as crianças. Bom dia, sim. Nós estamos aqui preparados para receber essas crianças, olhar a boquinha dessas crianças, vacinação e pesar para o Bolsa Família. Tem toda uma equipe preparada para isso. Essa é uma ação da Estratégia de Saúde da Família? Sim, é uma ação. Anteriormente, essa ação era centralizada em um único local. Quando se falava em saúde bucal da criança, era centralizada num só local. Agora não, nós temos 18 unidades básicas que estão prontas para receber essas crianças. O foco são crianças de 0 a 2 anos, mas todas as crianças que virem vão ser atendidas. Sim, o foco é só as crianças, né? Mas nós estamos aqui para atender a população. Em questão de vacina, orientação, a gente vai atender o pessoal, sim. Certo. Então, muito obrigado pelas informações. Lembrando, os pais ou responsáveis que estão em casa, os atendimentos seguem até daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, em todas as unidades básicas de saúde aqui de Aracatuba. É com você, Andréa.